Botei pra gravar, não sei se tá gravando, tá gravando? Não tá gravando, tá gravando. Tá gravando, gravando. Então é isso aí. Olá. Meu Deus, onde é que você tá? Pera aí. Desculpa, gente. Tem um rolinho aqui. É, bem. Acabou o intervalo, né? Vamos agora, depois de 30 segundos aqui arrumando o que não era pra arrumar, porque não era pra ter bagunçado, mas bagunçou. Vamos aí, né? Vamos lá. Fim do intervalo. E vamos para o retorno dos que não foram. Ou alguma coisa nesse sentido. Ah, dessa vez a aula vai ser um pouco mais leve, tá? Eu vou falar um... Vou falar... Não sei se eu vou falar um pouco menos, né? Mas eu vou falar coisas mais... Mais bonitinhas, digamos assim. Como vocês viram na aula anterior, ou... A palestra, se é simples, filho. A música é a arte das musas. É aí que agora estão as donas musas, né? Essas são as musas, né? Se vocês não conheciam, ó. É meu pole. Vamos botar aqui os... Cadê o rapiscador? Fofo. São os rabiscadores, tá? Esta aqui é a... Mel... Meu Deus, cadê? Melpole, é de azulzinho. A musa da tragédia, mais algumas coisas. Esta aqui é a Thalia. Musa da comédia. A Euterpe. Esta aqui é a musa da música. Não sei se vocês sabem, mas em... Em Friburgo tem uma banda chamada Euterpe Friburguense, né? É em homenagem à... Musa Euterpe. É Clio. A D é a musa da história. Tem a Caliope. Que é a musa da eloquência. Tem a Urânia, que é a musa da astronomia. Tem a Errato, que é a musa... Da poesia, alguma coisa. Porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Tem a Psícore. Que é a musa da dança. E a polímenia, que é a musa da poesia sagrada. Quer dizer, é isso. Daqui a pouco vai aparecer mais coisas. Vou mostrar mais características delas. Tá ok? Aí. Clio, a musa da história da epopeia. Thalia, da comédia. Polímenia. Retórica, canto e hinos. Caliope, poesia e épicos narrativa. Poesia épicas. Poesia épicos. Poesia, épicos e poesia narrativa. É, desculpa, está errado. Melpone. Da tragédia. Psícore da dança, poesia e coral. Eu falei, hoje vai ser um pouco mais... Tranquilo. Orânia, que a gente falou ali, astronomia e didática, errato. Poesia lírica e canção de amor. E Euterpe, como eu falei lá, lembrando do Euterpe Friburguense, é a musa da música e da flauta. Eu fico me perguntando agora, se errato, por ser musa da lírica e do amor, se esse errato não tem alguma coisa a ver com o erótico. Eu não sei. Francamente, eu não sei. O aglomerado de letras me faz entender que pode, talvez, ter alguma ligação. Mas, francamente, eu não sei. Ah, esses são os instrumentos. É legal. Aqui tem um cara soprando, um Aulus duplo. Aqui nós temos a lira de Apolo e aqui outro instrumento da mesma família. Este bagulho aqui, desculpa a franqueza, mas eu não tenho a menor ideia do que seja. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui o grego tá com notebook, não tá não, mas que parece, parece. E... Cadê? Aqui tem um CD, tá vendo? E aqui tem uma bengala gigante. Isso. Tá? Tem umas coisas que, francamente, eu não tenho a menor ideia do que seja. E isso aqui, se eu não tô enganado, é um... Um pedaço de um vaso. Se eu não tô enganado. Ah, as Olimpíadas. Ah, que legal as Olimpíadas. A gente tá em momento olímpico, né? Tá tendo Olimpíadas de... Olimpíadas do ano passado tá sendo esse ano. É divertido. Ah, é, tá. É lógico. Aham, entendi. Claro. Ah, cara esperta. Isso aqui é sobre as Olimpíadas, tá? Risca, meu filho. Cadê? Vai riscar. Aí, esse troço todo aqui, ó. Esse é um vaso que mostra as Olimpíadas, tá? Se vocês não sabiam, vai estar no próximo lá, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Lá eu falo de novo, quando aparecer eu falo outra vez. As Olimpíadas, as Olimpíadas, a música fazia parte das Olimpíadas, tá? O pessoal lá fazia competição musical, festival de música nas Olimpíadas, né? É, e tinha uma modalidade específica, que era a Kitaródia. Se vocês lembram que... Kita, meu Deus, meu mouse tá enlocando, velho. Kita tem... É uma das origens, né? Do violão, né? Violão, tá cada vez pior esse mouse. Do violão. Uau. Horrível, mas tá bom. Né? E o nome, como a gente viu lá atrás, ele tá ligado a uma medida de som. E eram essas medidas... Né? Kitarólicas. Que era a competição... Olímpica de música. Né? Ah... Eles seguiam regras musicais, como todo festival, né? E... Quem participava eram os cantores profissionais. Que se chamavam Cruz Credo. Não é um mouse louco. Chamavam Aedus. Tá? E eles recebiam premiação. Que nem um festival. Quem é mais novo não viu festival, né? Enfim, é... O que é um festival de música, gente? Festival de música seria basicamente umas Olimpíadas de música. É, não tem definição melhor, já que a gente tá falando de música nas Olimpíadas. Né? Que as Olimpíadas, a música fazia parte das competições olímpicas. Então, é um festival, uma competição de música. Qual era os músicos que participavam das competições olímpicas? E a estrutura das competições era o seguinte. Ah... A estrutura é o seguinte. Quer ver? Como é que eu posso dizer? Mais lá pra frente vocês vão ver uma coisa chamada movimento. Ah... Mãe do céu. Procura algum concerto pra alguma coisa. Um CD e blá, um concerto pra alguma coisa. Ou um CD com suítes barrocas, por exemplo. Tá? Aquela música gigante, na verdade, ela é dividida em várias partes. O que a gente chama de movimento ou danças da suíte. Que são movimentos também. São partes. Na verdade são partes, né? Você chama de movimentos, mas são partes. Isso aqui era o nome das partes. O nome das partes, dos movimentos, das partes da competição. A primeira parte é o início, que é o arca. O pós-início, que é o metarca. Esse arca aqui, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. É provável, muito provavelmente. Isso tem a ver com esse início aqui. Essa palavra, muito provavelmente, tem a ligação com arcaico, com arqueologia, com ancestral. Que é basicamente o início. Arcaico é o início. Não é velho, estrabalhado, estragado, arrepiado. Todo, todo coisado, arcaico, é antigo. É a parte inicial. É o começo da história toda, né? Aí a metarca, que é o pós-início, né? É um pouquinho depois. A catatropa é a dedicatória. E a metacatatropa é a pós-dedicatória. Não sei se vocês perceberam, mas o meta aqui significa pós, pós, o que se segue. Ou seja, metarca, meta-arca, pós-início. Catropa, dedicatória. Meta, catropa, pós-dedicatória. Então, esse meta significa pós. Então, um falos, que é o outro movimento. Um umbigo. Não é este. E o próximo movimento é o... Sufragios, que é o triunfo. Que alguma coisa me diz que isso tem alguma ligação com o sufragio. Sufragios. E o epílogo, que é o epílogo, né? Epílogo é o epílogo. Esses nomes se referem às formas melódicas e sequências. E essa sequência seguia o modelo da epopéia. Epopéia, lembra que eu falei? Epopéia está ligada com... Letras, com literatura. Era uma forma de escrever texto. E as formas melódicas... As formas melódicas, elas têm ligação direta com o gênero, estilo de música. Por exemplo, o samba tem uma forma melódica que faz ele característico. Ele tem uma ontologia que o faz reconhecido como samba. Ontologia é aquilo que te faz reconhecer algo como algo. Por exemplo, a ontologia do samba é uma. É o que te faz reconhecer o samba como samba. A do forró é outra. A da música caipira é outra. A do rock é outra. Isso. Ontologia das formas musicais. É o que te faz reconhecer a coisa como a coisa. A tragédia, segundo Michaels... É a grande forma do período clássico. Esta se desenvolveu a partir das festas de Dionísio, com seus ditirambos, cantados por coros. Quer dizer, já tinha coral faz tempo, né? Já tinha coral faz muito tempo. É a tragédia. Voltamos para a literatura. Lembra quais são as coisas legais lá da literatura grega? Eram as tragédias e as comédias. Então, a tragédia era uma grande forma do período clássico. Ele era tanto literário quanto musical, porque na época a música, a literatura... Entre mais uma cacetada de coisa, era tudo a mesma coisa. Não tinha muita separação. Como a gente viu lá em cima, medicina também era música, educação também era música, poesia também é música, dança, esporte também é música. Então, nali, tudo é música. Arrá! Ah, tire as crianças da sala! Vamos falar agora um pouco sobre as divindades do Olimpo. Como eu falei, desta vez a coisa vai ser mais macia que da outra vez. Nós vamos fazer algumas comparações entre os deuses gregos e os romanos. O deus principal era Zeus. Ou Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Observação. Então, não existe a letra Z no grego. Existe a letra Z. Zeta. Zeta. Que tem um som de Z. D mais Z. Portanto, não é Zeus. É Zeus. E, muito provavelmente, Deus, na verdade, é Zeus, sem um Z. Ah, que beleza! Olha só que loucura nas palavras. As palavras têm uma história muito louca. Vamos para o próximo. Apolo, que é o Febo, meu Deus, o Mauso está louco. Que é o deus da beleza. Dionísio, Baco, que é o deus da cachaça. Lembra das Baquianas? Tem a ver com o deus do vinho, que é Dionísio e que também é Baco. Que é aquela coisa que a gente falou sobre o Apolíneo Dionisíaco. Lembra? Anteriormente, a gente falou sobre isso. Aqui tem a ver com a... Apolo está ligado à racionalidade e Dionísio está ligado à... A... A perda da consciência, ao frenesia. Vamos lá, os próximos. Eros, no grego ou cupido, no latim, no romano. Artemisia ou Diana. Pan ou Fauno. Lembrando que Cupido, Eros, é o deus do amor. Artemisia, Diana, deusa da cacha. Pan, Fauno, é o deus pastor. O pan, talvez, seja o mais famoso, né? Que a gente vê por aí, porque é mais fácil de lembrar. O pan, basicamente, é aquele bonequinho que da cintura para baixo é bode. Mas tem cara de gente e chifrinho de bode e orelha de bode. Mas o resto é tudo de gente. Ah, tem uns traços, assim, as barbichas, assim, meio... Minha cara de salsicha, lembra? Desculpe do... Aquela barbichinha louca lá. Tem Ares. Que é Marte, o deus da guerra. Hera ou Juno, que é o deusa do matrimônio da maternidade. E Hermes, Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses. Ou também pode ser o flash lá dos super-heróis. Lembra da... Chapeuzinho voando. A asinha no tornozelo. Tem mais. A Atena, que é Minerva. Que é a deusa da sabedoria e também a sabo em pó. Tem o Poseidon, que é Netuno, que é o deus do mar. É, que é o deus do mar. Eles fizeram um monte de filme por aí, né? Com... Com... Super-heróis. Se não me engano, tem até um... Se não me engano, foi a Marvel. Não sei se foi a Marvel, se foi a DC, que botou lá o Khal Drogo pra fazer o Aquaman. E botaram o Tridente lá na mão dele. Que, na verdade, é o Poseidon, mas... Eu não entendi porque o Aquaman, ele era louro. Mas, tá bom. Enfim. O pessoal tá enlocando. Vai botando uns troços assim, meio que nada a ver com nada. Crono. Saturno, é o deus do tempo. Hefesto Vulcano, é o deus do fogo dos metais. Ó. Esse aqui toca trombone. Sei lá se toca, mas devia tocar. E aqui, Carmena ou as Musas. Há um tempo atrás, nós falamos que Musa e Carmenas eram sinônimos, né? Porque... Porque são. São a mesma coisa, são a mesma divindade em... Pra Grécia e pra Roma, né? Qual a importância do couro no teatro grego? O couro, o que é o couro? O que é o couro? O termo provém do grego koro. O couro, eu acho que é isso, se não me falha a memória. Eu acho que é couro, que na Grécia antiga designava um grupo de dançarinos e cantores usando máscara. Aquelas máscaras feias, que dói, então. Cáscara torta, aquilo lá. Posso estar criando? Então, eles participavam ativamente das festividades religiosas e nas representações teatrais. Agora nós vamos ver as caras feias aí. Ó. Vamo que vamo ver a cara feia, ó. Tcharam! Isso aqui é... É um mosaico com... Com algumas das máscaras. Não são as máscaras mesmo. Olha o cafezinho. Nossa, já tá gelado o café. Deus do céu. Esse aqui era... Ah, aqui é o teatro. Esse é o teatro grego. Que é o que a gente chama de teatro de arena. Olha, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu já entrei num bagulho parecido com esse. Não é esse. É claro que não. Não foi na Grécia. Ha! Mas enfim. Eu já fui num teatro desse. Um teatro... Teatro de Friburgo. Teatro lá do centro da cidade de Friburgo. Nos fundos tem um teatro de arena. Vou te falar uma coisa, ó cara. Se tu vinha aqui nesse cantinho aqui e falava, velho. O som sai alto pra burro. Sem microfone nenhum. Sem brincadeira. A parte do lado... Na casa de cultura de Teresópolis. No barra de Fátima. Olhando ela de frente assim. No lado esquerdo. Também tem um desse aí. Pequenininho. Mas tem. Pequenininho e sem essas paredes. É claro, né? Sem esse aqui. Vamos lá falar sobre música vocal na época. Meu Deus, o mouse tá enlocado. A música vocal na época era elaborada com base na poesia. E ela era muitas vezes acompanhada por instrumentos. Era dedicada aos deuses. Como a gente já viu lá na outra. Porque a gente tava falando de música na antiguidade. E tava relacionada à divindade. Aos funerais. E... Os hinos, né? De serviço. Os hinos. Serviço religioso. Portanto, aos deuses. E também aos funerais. Porque fazia parte, né? Até hoje faz parte das religiões. Esses ritos funerais. 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 Ah, mamãe. Onde eu tirei isso? As poesias envolviam questões de nação da psicologia e moral. E eram cantados nos modos gregos. Vai, Pedro. Que essa aqui é tua. Essa parte eu vou deixar pra você. Bem. Falando sobre... A base na poesia. Nós estamos falando que... Ela se apoiava no texto. Mamãe. Vai ter espaço pra isso? Texto. Deu. Isso. Isso a música medieval também leva de herança. Porque o canto gregoriano ele tá apoiado também no texto sagrado. Apoiado no texto sagrado. E no texto... No texto sagrado quando tá em grego. Isso. Existe poucos exemplos de canto gregoriano em grego. Poucos exemplos sim. Poucos sobreviveram. Mas o canto gregoriano não é só cantado em latim. Também é cantado em grego. Né? Tá. Passe na poesia. Meu Deus. Dequi a pouco vira Coca-Cola isso. Então a música tanto na antiguidade quanto na Idade Média... Tô adiantando a próxima. Próxima... O próximo período musical. Não a próxima aula. Ah. Era apoiada no texto, né? Então, tipo, o que se entende hoje por compasso... Bonitinho, quadradinho lá, né? A gente, na verdade, hoje a gente bota o texto... Ou era pra botar, né? A gente bota o texto encaixado dentro da métrica matemática. Né? Antes não. Então, antes a métrica matemática não importava. O que importava era o texto falado. Que era a base em cima de que se cantava... Se fazia música vocal. Gente, eu juro que eu vou tentar falar pouco. Há algumas formas de canto coral. Tá? A canção de Apolo chamava Peã. De Tirâmbora as canções de Dionísio que deram lá... Que estão relacionadas à tragédia. Lembra que a gente viu isso agora há pouco? Os hinos. São canções solenes aos deuses. Até hoje o pessoal canta hino relacionado à religião. Tá? O treino, que é a canção de Lamento. Né? Sabe como é que é, né? Morreu alguém... Terminou o namoro... O pessoal vai cantar um treino. Já tá treinando pra próxima. Não sei. Alguma coisa assim. O pessoal vai cantar um remênio. É a canção nupcial, né? O pessoal casa, vai cantar um remênio nas suas... No seu casamento. Escolham... É a canção báquica... E quitarística. Na antiguidade clássica, já havia o canto coral, como eu falei anteriormente. E como a gente já falou, estamos repetindo. Ela era acompanhada por instrumentos musicais. Já havia canto coral. Na antiguidade clássica. Coral. Então, cante em coral. Cantar em coral é legal. Nem que seja só duas vozes. Cante em coral. É interessante. Essas músicas eram criadas por poetas. Vocês lembram que eram músicos. Lembra que a gente falou há pouco tempo? Música englobava um mapa de coisas. Inclusive poesia. A música era usada em serviços rituais, religião, serviços religiosos e militares. Ela podia acompanhar a voz. Estamos falando sobre a música instrumental. Vou até marcar aqui de frente. Cadê, filho? Estamos falando de música instrumental. Olha só. Os instrumentos poderiam solar. Poderiam. No caso, sim, dos cordofones e dos aerofones. Que nós estamos falando de sopro e cordas. Eles podiam acompanhar a voz. Ou não. Podiam fazer apenas os solos. Coro do fones. Olha que maravilha. De novo voltamos aqui. A lira de apolo com a casca da tartaruga. Lembra que eu falei? Para vocês darem uma procurada nisso. Pois bem, ela apareceu. Aqui, olha. Aí, a lira de apolo. Aqui, pois é, né? Olha só. Foi dessa bagaceira louca aqui que... Pode ter saído do violão. Olha que coisa louca. E olha como é que os caras seguravam. Olha, olha. É assim que segurava. É assim que segurava esse violão doido aí, olha. Né? Cadê? Vamos lá. Ah, essa é uma arpinha, lembra? Arpinha. A gente mostrou essa figura lá para cima em uma aula anterior. Aqui ela está, como vocês podem ver, ela faz parte de uma coisa maior. Aqui era um trio, né? Era um trio de cordas dedilhadas. Esse aqui nós vamos... Ah! Este aqui é o grande monocórdeo. Né? Monocórdeo. Mono. Uma corda e corda. Né? Né? Uma cordinha aqui. Ser usado para estudar teoria. Estudar música. Aí nós temos os sopros, né? Este é o aulos duplo. Eu não sei porque botaram essa rei de cavalo no calango. Mas foi a imagem que eu encontrei. Não, não é isso aí, filho. Este aqui. Ahá! Este aqui é a flauta de pan. Srinx. Lembra que a gente... Nós vimos, nós vimos, nós vimos, né? Que isso aí era o pan, né? Que endoidou na Srinx. Aí a Srinx não queria nada com ele. E aí o pan, enlouquecido, foi tentar pegar, namorar com a Srinx. E aí a Srinx meteu o pé. Aí na hora lá ficou desesperada. Porque ela devota de uma deusa aqui. Eu vou ser honesto agora, eu não lembro. E aí ela pediu para a deusa para salvar. E a deusa transformou ela numa... Numa toiceira lá de caniços. E aí o pan pegou a Srinx. O chão cortou e transformou na flauta de pan. Características do sopro. Sopro tem algumas características em relação aos obstáculos. Você vai ter os instrumentos de sopro, que são de bisel. A coisa mais próxima que você tem de você. A coisa, o instrumento mais próximo que vocês têm. Com o bisel. São a flauta doce. Não sei se vocês conhecem isso. Esse aqui é o... O isto. Essa é a flauta irlandesa. É parecida com a flauta doce. Na construção. Ela é a estrutura. Tem a cabeça. Tem a cabeça. Tem bisel. E tem alguns furos. A flauta doce. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito furos sendo dois duplos. E a whistle. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis furinhos só. A flauta doce tem um furo aqui atrás. A whistle não. A flauta doce, você tem digitação barroca e germânica. A whistle só tem uma digitação. Que lembra um pouco a germânica. Ai, filho. Desce aí. Mais para frente eu vou mostrar o tal do bisel para vocês. O bisel faz o que? Ele corta o ar. Você sopra. O sopro, o ar passa por ali. Se choca nessa lâmina. Chamada bisel. O bisel na verdade é uma lâmina. Ok? E esse corte de ar cria o som. Um exemplo de ser a flauta doce. Como eu mostrei. E esqueci de botar aqui a whistle. Que é uma flauta herlandesa. Senhor dos Anéis. Lembra do Senhor dos Anéis? Então. Tem umas musiquinhas lá que eles tocam com flauta doce. Com whistle. Que basicamente. Esse bisel basicamente ele é um apito. Que ele faz parte da flauta doce. Da whistle. E o próprio apito é um bisel. Não caia. Não é isso. A água. Vamos lá. A flauta transversal por exemplo. Não é a flauta doce. Mas ela tem um bisel. Por que que ela tem um bisel? Isso aqui é um pífano. Ok? Esse pífano eles tem uma emboca. Uma peça de boca igual ou muito parecida com a da flauta transversal. Transversal. O bisel na verdade. Ele está aqui. A lâmina está aqui. É isso aqui. E você sopra aqui. E aí você corta o ar. E aí faz o som. Nunca consegui tocar essa porquêira. Comprei para tentar tocar. Até hoje. Só sai full. Vamos lá. Para a próxima bagaceira. Vamos lá. Para a próxima. Ah. Palheta. Instrumentos de palheta. Instrumentos de palheta. Eles têm uma folha. Uma folha de madeira presa na cabeça do instrumento. Vamos pegar a flauta doce como exemplo. A flauta doce tem aqui a lâmina. O instrumento de palheta. Como a clarinete. Isso aqui é furado. Aí você bota uma folhinha de madeira aqui. E tem uma abraçadeira que prende. Aí você sopra. E aquela vibração naquela folha de madeira. É que faz o som. Aí você tem a clarinete. Como exemplo. A clarinete é uma palheta simples. Só tem uma. E tem uma boéca que tem palheta dupla. Que é dobradinha. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu consegui outra vez. Essa vez eu não estava tentando fazer. Eu não consegui. É isso. Isso é uma palheta dupla. Consegui. Eu sei que eu consegui. Que beleza. Eu estava tentando mais cedo. Não estava saindo nada. A embocadura. A embocadura. Ela tem duas formas. A embocadura. Na verdade. Quem faz essa vibração. É. Os próprios lábios. Que são os instrumentos. De metal. Tipo. Trombolho. Trompa. Trompete. Que não tem aqui. Corneta também. De banda marcial. Banda de escola também. É isso aqui. Se você apertar demais. Não sai som. Se apertar de menos. Também não sai som. Tá. Você tem a medida. Certa. Para. Comprimir na boca. Se comprimir demais. Não sai som. Se comprimir de menos. Não sai som. Você disse. Porque. Há muito tempo atrás. Eu tentei. Tentei. Entrar em uma banda marcial. Uma banda de escola. E. E mesmo. Consegui fazer algum som com aquilo. Mas depois. Não consegui mais participar. Em relação a embocadura. Vale lembrar que. Que embocadura. É a posição. Dos lábios. Que é usado para fazer. A passagem de som. Criando som. Isso é embocadura. Tá. No metal. Você pressiona. No bocal. Que é um furo. Entende. Você olhar. Aparece uma tacinha. Um copinho. Que você bota a boca ali. Basicamente é isso. E. O que a flauta transvera. Você tem a ver com isso. Ela está relacionada. A posição do lábio. Entendeu. É a posição do lábio. Que gera o som. Só que a flauta transversa. Também tem. O bisel. Então. A posição do lábio. Na flauta transversa. É que arremessa. O som. Contra. O bisel. E na verdade. É a junção dos dois. Na flauta transversa. Que você faz o som. A flauta transversa. Ela é embocadura. Por ser a posição de lábio. Mas também é bisel. O bisel. Ah. Oh lindo. Esse aqui eu consegui hoje. Todo o restante estava pronto. E esse eu cacei hoje. Não sei se vocês estão conseguindo reconhecer. Mas isso aí. É. Fazer assim para ficar na mesma. Opa. Na mesma direção. Isso aí é uma cabeça de flauta doce. Cortada. Aqui. No meio. Tá. Vamos aí no baixo não. O que que acontece. O que ocorre. Com o bisel na flauta doce. A gente mete o bocão aqui. Correto. Beleza. A gente sopra o ar. Passa por aqui. Passando por esse caninho. Ele faz o que? Ele vai e se arremessa na lâmina. E aí esse corte de ar. Ok. É que gera o som. Entendeu? É isso. Na flauta transversa. Esse bisel não está aqui. Não está agarrado aqui. Nesta cabeça. Ela está. Na flauta transversa. O bisel. Está aqui. E aí você. Faz o seu biquinho mágico. E sopra ele para dentro do bisel. Entendeu? Onde é que nós estamos? Percussão. Está acabando. Está acabando. Nós vamos falar um pouco sobre percussão. Isso aí era o pandeiro da época. Olha. Trombolho. Dá quase para se cobrir. Esse aqui é outra percussão. Esse é o símbolo. Ah, espera aí. Eu acho que isso ainda tem por aqui. Vamos lá. São símbolos, são símbolos, aí o dele é um pouquinho maior que o meu, né? Ah, são símbolos, são pratinhos, né, como se fossem pratos de bateria pequenos que você taca um no outro para fazer o somzinho, nós temos, não estamos falando sobre percussão, eu tinha, eu tinha não, tem, deixa eu ver se dá para pegar, vai ficar muito complicado, consegui! Consegui! Aqui o meu tambor, não é igual àquele, mas enfim! Já dá para ter uma ideia! Ó! Eu estava procurando a baqueta aqui, mas não estou encontrando não, mas enfim! São os dois principais instrumentos de percussão que temos! Mais para frente acontece o tímpano, que aí você consegue afinar, mudar a altura, blá, mas durante muito tempo foi só esses dois, tá? Esse primeiro que é o idiofone, que é... Ah, tem as claves também, peraí, vou pegar a clave! Achei, achei a baqueta! Ah, que bom! Vou brincar um pouquinho com vocês, tem as claves, tem as claves, temos os tambores, agora com o baqueta, tá? Que beleza! Aqui é um dos tambores, ó! Ah! Estão muito embolados aqui! Aqui é a pele! E as... Ah... Não! Isso aqui é membranofone, né? Desculpe! Isso ali é membrana, membrana, pele, pele, membrana, aquele é membrana, aí o idiofone é clave! E... Pratinhos! Pra enlocar o vizinho! Né? E o segundo, são os tambores, que foi o que eu batuquei ele agora, muito fofo, né? Tem um pouco que eu não coloco isso! Deu pra perceber a porcaria que tá, né? Enfim! E também tá desafinado, né? Você deve ter percebido! Nós estamos... Compositores e obras! Ah! O fragmento de Eurípedes... 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 No século 3 a.C. Não, meu Deus! Vai passar colhido no nariz! Mãe do céu! Pera aí! Tô tão entupido que vai passar colhido no nariz! Fragmento de Eurípedes... Eurípedes do século 3 a.C. Fragmento das tragédias... No século 2 a.C. Dois hinos de Apolo... Completo... O Epitáfio... Cícilo... Orestes... E de Eurípedes... E não podemos esquecer das três grandes nomes da música coral... Ackman... Pauquileres... E... Píndero! Olha que beleza! É o Píndero! Tá tudo isso aqui, gente... Isso aqui ó... São... Músicas que foram encontradas... Epitáfio Dalier... Orestes... Eurípedes... Orestes e Eurípedes são compositores... São compositores... São os... É! São compositores, né? São compositores... Mas você vai ver eles mais relacionados à literatura... Mas... Enfim... Tá tudo bem misturado... Na antiguidade tá tudo sempre meio misturado... E aí... Caras que são mais voltados para a música coral... Tem o... Ackman... Que era espartano... Né? Arru! Espartano... Baquiles e Píndero... Né? E agora... Né? E agora... E agora... Bem... E agora... Agora eu já falei pelos cotovelos... Né? E... Tá bom... Hoje foi um pouquinho menor... Então... Na próxima aula... Ou... Palestra... Se você preferir... Nós vamos falar... Sobre filosofia... Né? Eu não sei se vocês perceberam... Só vou botar até uma... Vou botar um slidezinho aqui só pra vocês... Tá? Pra chamar atenção por uma coisinha aqui... Olha só... Eu consegui fazer isto redondinho, ó... Pra ficar bonitinho pra vocês... Com aquele trombone quadrado... Tava um soco nos olhos, né? Vamos ser realistas... Que eu tava muito feio... Então é isso... Eu não vou escurecer tela nenhuma... Ser doido... A gente vai terminar... Dando o intervalo... Intervalo comercial... Então... Então é isso... Ai ai... Daqui a pouco... Semana que vem... Daqui a pouco... Enfim... A gente aparece por aí... Pra... Pra continuar... A gente vai... Na próxima... A gente vai entrar realmente em filosofia... E vai... Interligar isso com história... A gente vai... Ah... Vou adiantar um pouquinho... A gente vai... Vai entrar em Pitágoras... Platão e Aristóteles... Tá? Então... É isso ai gente... Até a próxima... Tchau... Tchau...